Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo decorando o bolo. Trouxe para vocês uma decoração drip cake de Oreo e eu espero que vocês gostem do vídeo. Esse bolinho que eu vou decorar hoje, o recheio também é de Oreo, já tem o vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Vamos começar pessoal, então aqui eu tenho o restante da minha bolacha sem o recheio. Se você ainda não conferiu o outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá conferir a parte do recheio e tudo mais. Então eu vou triturar ela no liquidificador ou no processador até ela ficar bem moidinha. Aqui tem aproximadamente dois pacotes de bolacha Oreo sem o recheio. Então ela ficou bem farelinha assim mesmo, você certifica que não tem pedaço que nem esse, daí você retira os pedaços. E aqui eu tenho o meu chantininho econômico. Eu não tenho uma receita inteira porque eu separei um pouquinho, então eu vou misturar aqui a minha bolacha triturada. Você coloca a quantidade que você usaria para alisar um bolo, se você já tem uma noção de cálculo. Então eu vou misturar muito bem e não se preocupem que não perde o ponto do chantininho, tá bom? Não sabe quanto usa para alisar um bolo? Pode fazer na receita inteira do chantininho, tá? Daí se precisar depois você bate mais chantilly. Então ó, ele não perde o ponto, ele continua firme e gente, fica uma delícia. Pode até utilizar como recheio. Então aqui agora eu vou aplicar no meu bolinho. Primeiro no meu bolinho eu vou fazer a minha pré-camada com um chantininho bem molinho, do jeito que eu gosto de fazer. Então eu faço essa pré-camada bem fininha e depois eu venho com a camada mais generosa. E aí E aí Coloquei o chantininho com a Oreo triturada em um saco de confeitar E vou fazer a minha camada mais generosa Então aplico por todo o meu bolo e depois eu venho e começo a alisar Começo a alisar com a minha espátula normal e depois eu venho com aquela espátula reta Que eu gosto de dar o acabamento Não se preocupem que o biscoito em si não vai atrapalhar você alisar o seu bolo Ele praticamente some, ele não fica difícil de alisar Música 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 Terminando aqui as quinas do meu bolo Para deixar bem certinho Para fazer o efeito drip Pique aquele chocolate escorrendo Então aqui agora vamos fazer um ganache com 150 gramas de chocolate Estou utilizando o meio amargo E 150 gramas de creme de leite É uma parte de chocolate e uma parte de creme de leite Quando você estiver utilizando chocolate nobre Então aqui ó, já derreti o meu chocolate Você pode utilizar o chocolate ao leite, o blend Mas essa proporção tem que ser chocolate nobre Então vou misturar muito bem Até o meu ganache ficar bem bonito, bem brilhoso Música 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 Meu ganache já está pronto E olha como ele ficou numa textura bem legal, bem incrível E agora eu vou colocar ele em uma bisnaguinha de ketchup Ou você pode colocar em um saquinho de celofane E vou começar a colocar ele nas bordas do meu bolo Então você vai colocando a quantidade que você quer que ele escorre Esse ganache, ele não é um ganache tão mole Então ele não vai escorrer de uma vez e cair até lá embaixo Então você vai colocando a quantidade Se você quiser que ele escorra mais Você coloca mais chocolate E assim por diante Música 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 Fiz todo o drip do meu bolo Agora vamos trabalhar com o bico de confeitar Eu vou fazer um acabamento no topo do meu bolo Para depois colocar o chocolate no centro do bolo Então aqui eu tenho o bico 4B da Wilton Pode ser qualquer outro bico pitanga, bico 1M Qual você preferir Eu vou fazer aquele movimento de inspiral Então eu vou girando o bico e vou girando a minha bailarina Não precisa ter bailarina para fazer esse efeito É só ir fazendo com calma, parando E assim você consegue fazer tranquilamente Depois de fazer toda a volta do meu bolo Eu preencho o meio com o restante do ganache Música 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 E por último vou finalizar com a Oreo Para decorar No outro vídeo de recheio Eu mostrei 4 pacotes de Oreos E eu usei somente 3 naquele vídeo Um pacote era somente para decoração Então eu vou colocar aqui no topo do meu bolo Música Música E aqui está o resultado para vocês pessoal Ficou muito bonito Ficou bem convidativo esse bolo E além de ter ficado uma delícia Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Música Música E o vídeo foi esse pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários Falando o que você achou E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Música Música